Como instalar uma rede? Nível de dificuldade, um martelo. Meio simples e barato de delimitar terrenos, a rede oferece uma boa resistência e garante a sua proteção. Irá precisar de estacas de madeira, cordão, rolo de rede, postes de ângulo, postes intermédios, escoras. Cimento, areia, arame de tensão, tensores, barras de torção, parafusos, porcas e agrafos galvanizados. Basta teres uma pá, uma marreta, um fio de prumo, uma fita métrica, uma colher de pedreiro, um recipiente, um alicate de corte, um alicate universal, uma chave inglesa e um agrafador para a rede. Delimite a linha de instalação com uma estaca em cada ponta e estique o cordão. Coloque uma estaca a cada 2 metros para assinalar a implantação dos postes intermédios. Junte o poste de ângulo com a sua escora, que deve estar a 45 graus, de forma a poder assinalar a posição do buraco destinado à escora. Em cada futura operação de enchimento de cimento, faça um buraco de 30 a 40 centímetros de profundidade com uma largura pouco superior à da pá. Enterre o poste 10 centímetros antes de encher o buraco com cimento. É preferível chumbar, numa primeira fase, os postes de ângulo situados nos 2 terços da escora. Em poucos minutos, temos pontos de referência precisos para, depois, alinhar os postes intermédios. Após os postes estarem chumbados, ligue-os com um cordão esticado. Proceda à chumbagem dos postes intermédios com cimento. Alinhe-se pelo cordão e controle com o fio de prumo. Deixe o cimento secar durante 3 ou 4 dias. Em seguida, fixe os tensores no poste de ângulo com parafusos e porcas galvanizadas. Fixe cada arame de tensão na perfuração correspondente no poste. Passe o arame pelo orifício e volte-o várias vezes com o alicate universal. Introduza cada arame de tensão através dos postes até chegar ao partida. Introduza a extremidade do arame no mecanismo do tensor e gire com a chave para o ir esticando. Enfie uma barra de tensão através da primeira malha da rede. Prenda esta barra e a rede ao poste de partida. Partindo do poste de partida, levante a rede e coloque-a contra os postes e os arames de tensão. Numa primeira fase, prenda provisoriamente com pedaços de arame. Uma vez colocada no lugar, fixe a rede com arame de ligação e agrafe os galvanizados dispostos em triângulo a cada 50 cm. Para esticar bem a rede, deve ter a ajuda de outra pessoa. Uma estica e a outra fixa. Caso contrário, use os tensores. Muito discreta, a rede de aço galvanizado e plastificado tem uma grande longevidade. Obrigado. 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 Obrigado.